Amigo Produtor, novembro é mês de campanha de vacinação contra a febre afitosa. Fique atento, vacine todos os bovinos e búfalos de mamando a caducando até o dia trinta de novembro. Faça a declaração de vacinação e atualize o seu rebanho no sistema gerave ou na unidade de defesa agropecuária na sua região. Faça a sua parte para manter o estado de São Paulo livre da febre afitosa. Defesa Agropecuária, Secretaria da Agricultura e Abastecimento, Governo do Estado de São Paulo.